O censo? Qual o órgão oficial encarregado desta pesquisa? Em que ano se fez o primeiro censo no Brasil? Você lembra quais as opções de classificação por raças no censo de 1872? O Alacazum falou sobre uma dessas opções em direções passadas e contamos com a honrosa participação do locutor Orlando Sacramento e da professora Luiz Andréa. Então, para concorrer à caixa de chocolate, não vê, mas escuta! Oferecimento do amigo Val, a pergunta é a seguinte, qual a cor da sua pele?